Os dois projetos de lei que dispõem sobre o aumento dos salários da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, da vice-governadora Priscila Krause, do Cidadania, dos secretários de Estado e dos deputados estaduais foram promulgados pelo presidente da Assembleia Legislativa, Heriberto Medeiros, do PSDB. Nesse vídeo você confere todos os detalhes sobre os aumentos dos salários e o polêmico esquecimento de Raquel Lira que resultou na aprovação da lei. Mas antes não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo como esse. Pois bem, agora com reajuste de até 126%, o salário para o cargo de governadora, que antes era de R$ 9,6 mil, passa a ser de R$ 22 mil. Entretanto, Raquel Lira não irá receber esse valor, pois continuará com o salário de servidora da Procuradoria Geral do Estado, com vencimento de R$ 32 mil. Já a vice-governadora Priscila Krause passará a receber R$ 18 mil. Antes da promulgação, o subsídio para o cargo era de R$ 8,9 mil. As propostas dos aumentos salariais foram aprovadas por unanimidade na Alep, em sessão extraordinária realizada no fim de 2022. O prazo legal para a sanção das matérias eram de 15 dias, mas já havia sinalização de que a governadora Raquel Lira iria deixar passar o prazo para que os aumentos fossem cancelados pelo Legislativo, sem que ela precisasse assinar, a fim de evitar desgaste nesse início de gestão. Também foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Heriberto Medeiros, de acordo com a edição do Diário Oficial Legislativo do sábado 14 de janeiro, o subsídio referente aos salários dos parlamentares. O vencimento, que antes era de R$ 25,3 mil, agora passa a ser R$ 29,4 mil. Acontece que a lei de autoria da mesa diretora prevê um reajuste escalonado, ou seja, haverá um novo aumento no dia 1º de abril, quando o subsídio passará a ser R$ 31,2 mil. No ano seguinte, a partir de 1º de fevereiro de 2024, os deputados vão passar a receber R$ 33 mil. E em 1º de fevereiro de 2025, esse valor sofrerá um novo reajuste para R$ 34,7 mil.